O que é a Galápagos? 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 O que é 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 Galápagos? na época, depois o Tim Seley trabalhou com outras coisas quem faz a ilustração é o Dev Malha Dev Malha pra Manique que por nome eu não lembro mas eles fazem uma narrativa bastante introdutória pro cenário a história acaba se passando nas cidades gêmeas dos Estados Unidos que é Minnesota tirando um pouco do foco que normalmente a gente tem em Nova York ou Los Angeles e Chicago são três das principais cidades que as histórias se passam as principais narrativas se passam você jogando RPG você pode colocar em qualquer lugar mas do cenário do vampiro e da própria narrativa que a gente tem da ficção colocando Minnesota a gente tem outras questões, outros conflitos e essa essa história né, os dois arcos eles vão trazer uma uma grande história na verdade que vai apresentar muito bem o que é o tom do do vampiro à máscara a ideia que os vampiros eles precisam se unir dentro de um sistema de regras existem outros grupos né, vários grupos dentro da máscara que tem regras definidas existem grupos dissidentes que que não concordam com a máscara com o que é seguido pela Camarilla então a gente tem os anarquistas a gente tem também o Sabá o Sabá nem é tratado aqui ele só é mencionado no meio disso caçadores tem grupos diferentes de caçadores também numa narrativa que vai mostrar tanto a hierarquia vampírica que depende dessa união e ao mesmo tempo da puxada de tapete entre eles quanto os outros inimigos que podem afetar essa esse sistema bastante complexo que é a sociedade vampírica é bem interessante a gente vai acompanhar tudo pelos olhos de uma de uma vampira que é um pouco alternativa ela não é não gosta muito dessas questões políticas entre os entre os clãs apesar disso ela é bastante requisitada quase como uma investigadora e matadora da do grupo que rege essa cidade então a gente vai conhecer vários dos clãs e tal eu acho que como ele é uma boa aventura introdutória uma boa aventura para introduzir o cenário porém ele não explica especificamente ele não é em nenhum momento enciclopédico para falar ah esse cara é desse clã e esse clã ele faz isso isso e isso você percebe nas ações nas possibilidades na forma de agir os personagens são bem caracterizados e é bem eu gostei gostei pra caramba da da leitura de todos os conflitos e surpresas que vão vão aparecendo mortes que ocorrem que você realmente não espera cada uma das edições eu gostando muito de extra cada uma das edições vem com um suplemento mesmo de RPG que vai desenvolver personagens trazer fichas de personagem com as suas características aqui elas estão na forma escrita não na forma de ficha de personagem mesmo com aquelas bolinhas que eu mostrei mas tem uma uma ficha aqui por exemplo e desenvolvendo cenário também o que que se passa em Venezota e quais as referências que vão compor essa cidade é uma edição em capa dura a gente encontra eu encontrei em promoção então putz é difícil eu não falar como eu gostei bastante e vampiro nem é o cenário que eu mais gosto como eu disse eu gosto mais de lobisomem gosto de mago para quem sabe do que eu estou falando vai entender quais são as diferenças mas é uma ótima aventura é uma ótima leitura para entender qual que é a ideia desse vampiro à máscara e para quem gosta de cinema vai lembrar talvez de Underworld que é muito inspirado no vampiro à máscara identificando inclusive essas diferentes tribos enfim vou ficando para aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal acho que eu falei muito mais sobre esse histórico do RPG da White Wolf do que da prova do próprio quadrinho mas leiam o quadrinho e se surpreendam com cada puxada de tapete com cada morte que pode acontecer e surpresas ao longo da narrativa junto todo final de história tem uma uma historinha pequena que vai se desenvolvendo aos poucos que vai acompanhar um grupo de anarquistas e tem o pessoal do sangue fraco que tem poucos poderes que são os vampiros mais mais recentes que estão mais distante do vampiro original bem já falei demais é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o seu pedro do pressa no facebook me sigam no instagram na arroba pressa o gá onde falo sobre filmes e séries quase todo dia tem resenha nova e tem o fortaleza quântica podcast que um dia eu retomo eu e o rafael a gente retoma fazendo gravando novos novos vídeos mas os 70 episódios que tem aí eles lá no spotify ou no anchorage ou qualquer outro agregador de áudio eles estão bastante completos eles são episódios atemporais porque eles discutem temas apresentam personagens tem entrevistas onde a gente fala sobre autores tem então até perfis de autores que a gente foi fazendo ao longo do ao longo do tempo então são várias recomendações procure se partiu em coragem de qualquer outro agregador de áudio vou ficando por aqui eu não sei se falei tem o link da amazon também qualquer compra o link da amazon que está aqui embaixo no descritivo me ajuda bastante a trazer coisas novas e vampiro a máscara não tem como não dizer que é é super inusitado e quase ninguém conhece provavelmente é isso a gente se vê no próximo episódio então até mais e bons quadrinhos a gente se vê no próximo episódio